E aí, rapaziada, antes do vídeo eu queria avisar que tá tendo um sorteio de um faquinha no CSGO. Ah, velho. Fala, rapaziada, antes do vídeo eu queria avisar que eu tô fazendo um sorteio de um faquinha no CSGO. Pra você ganhar só precisa de uma coisa, velho. Usar meu código no site Esporte Plus. User in your channel timed out. É o primeiro site aí da descrição... User enter your channel. Peraí, mongol. Oi? É o primeiro site aí da descrição. E, cara, é só você fazer a conta. Quando você fizer a conta, vai pedir o código que você bota lá em Striderplay. Você vai tá ganhando 100 de moedas aí pra você apostar, velho. Se você for apostar, eu recomendo você usar aqui, ó. O Luke Dice. Eu já apostei aqui nesse site. Teve um vídeo que eu fiz e, cara, eu lucrei, velho. Consegui pegar uma faquinha apostando. Mas, enfim. O site também é muito completo. Tem jackpot com flip. E o que você quiser apostar aí de skin, meu velho, aqui tem. E o negócio é bom. Hoje, eu tô com 95 mil. E, cara, eu vou abrir uma caixa de faca. Porque agora eles mudaram as facas. E, velho, pode vir faca muito doida. Eu sei que eu vou... Como mais uma vez vai cair uma bosta. Mas vamos, né, velho? Vamos tentar. Por que não tentar? Essa é daquela. Vai cair menor? Não, velho. Vai cair uma desgraça dessa aqui, ó. Vai cair essa aqui. Enfim. Eu vou abrir uma caixa. Eu vou... Eu vou apertar pra abrir e vou sair daqui. Que eu sei que eu vou me lascar. Então, 3, 2, 1, go. Foi, moleque. Tá rodando. Vai da merda. Vai da merda. Vai ganhar a melhor. Você tá no banheiro, é? É. Eu falei que ia dar merda. Vamos fazer assim. Eu tenho esses 16 mil ainda sobrando. Eu vou dar uma apostada nesse dado aqui. Ver se a gente consegue aumentar isso. Caraca, mongão. É. Mas eu... Enfim. Eu já torrei meu dinheiro. Só saí com uma faquinha. Mas, velho. Vocês vão na moral. Vocês vão na moral aí. Que vocês conseguem ganhar uma coisa. Beleza? Pronto, rapaziada aqui. Aceitei a faca. É. Não deu muito bom. Um dia tu consegue. É só tu ver meus vídeos. Convidei. Cadê Chico Lapada? Aceita aí, Chico Lapada. Convidei para o Escobar e dar o Joaquim. Tá tuca na perna aí, mano. Ei. Pelo que eu vi aqui. Aí, eu entrei no mapa aqui, ó. Já tem um bicho do homem aqui. Olha pra mim. Não, não. Eu tô aqui. Eu tô aqui no mapa. Não vou sair, não. Entra de CT. Entra de CT. Entra de CT. É desvantagem. Ó. Pera aí. Na verdade, ó nada. Vamos aqui. Eu não sei como é não, velho. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Tem que ir na frente. Vai ir na frente. Volta. 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 Não vai não. Vai não. Vai não. Tá. O que é que eu quero fazer? A gente tem uma sensibilidade aqui. Eu até baixei o pilhão. TROLEI! Eu tô procurando servidor aqui. Porque eu sou... Ciência de computação. Eita. Até aí. E teve um burro que ficou do outro lado. Tem que ser ninja. Tem burro que caralho. Não dá pra ir com ainda aí, não. Tenta vir. Tenta vir aí. Eu acho que tem que ir um ficar do time de cá. Acertou! Ah, vocês estão aqui, ó. É corrida de dupla, não? Tu tem que... Tu tá... Tu tá onde, ninja? Eu tô aqui. Ih! Eita, eu caí, eu morri. Caraca, véi. Eu caí o negócio, vai... Bah! Eu caí do nada. A gente... A gente tem que ir fazendo a corrida. Ninja, agora que eu vi, ó. Ele tá com força aqui, ó. Eu tenho uma parede invisível aqui, por aqui, ó. Aí ele fica vendo a gente. Ninja, tu não pode... Tu tem arma pra ir atirando nas TNT, não? Deu uma desgraça, véi. Caraca! O que é, ninja? Ah, não sei. Ah, onde ele encosta vai adicionando a bandeira. Meu Deus! Ah! Começa a cuspir fogo. Que massa! Eu vou morrer aqui, eu vou conseguir fechar a passagem. Meu Deus, paciência, os otários. Eu também, cala a boca. Aí, meu Deus. Ei, puxi! Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu não sei, tá dando a molesta aqui. Ai, meu Deus. Subiu. Eu tô sendo espremido. Eu tô sendo espremido. A sensação de tá aqui é muito boa, cara. Ó, chiclapada. Eita, chiclapada. Eita, chiclapada tomou um spin subindo na bunda dele. Eita, chiclapada tomou um spin subindo na bunda dele. Ai, que delícia. Aperta aí. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Foi a errada. Isso aqui faz o quê? Ai! Ficou pulando aqui no meio do canto do nada. Ei. Caralho. Aí foi pra lascar, vai. Eu vou até lá, estroi. Até agora. Pera. Caraca, é molotov, velho. Vai, Nish. Vou dar tempo. Aí é a parede em preto. Eu não. Eita, ele foi. Eita, aqui salvo. Ai! Quase que o Luciano tomou um spin na bunda. O quê? Eita, Lulu. Vai, vem. Segura aí agora. Toma aí. Isso, cara. Eu não consegui pular essa boi. Eu cheguei, porque eu sou Zeus. Que bonito. E aí, teve a peluia. E aí, a peluia, Lu. E vamos, Luciano, calma. Tem que fazer o quê aqui? Vai tu primeiro, Luciano. Eu caio de graça, tá ligado? Calma. Eu fui merda. Velho, eu não vou conseguir passar. Eu sou muito ruim de tempo, velho. Eu me lembro que eu brincar de pular a corda. Eu nunca consegui. Eu sei que eu patei o pé na corda. Calma. Vai. É uma égua. Vai. Não, não, não. Ah, meu. Tomou, moleque. Passei com a mão no bolso. Boa, boa. Vamos, vamos. Continu. Ai, meu Deus. Eslo, se salvou, moleque. Ó, Eslo, calma. Ó, Eslo, eu e Tutu e eu. Calma, calma. Vai dar fé. Vai. Peraí, calma. Ó, passou a primeira... Eu... O negócio tava no intervalo, velho. Cheguei. Meu Deus, ele escapou. Calma, calma. Não, Eslo, eu e o negócio ia abrir, velho. Meu Deus, esse negócio é pro tempo. Eslo é da autônica. Tu não consegue nem ter o tempo das coisas. Da autônica? É o quê, mano? O quê? A primeira vez que eu vou no Eslo. Ah, não, me jogar. Ah, não, ah, não. É sério? Agora é eu contra tu, moleque. Vamos. O quê? Tu já tá aqui? Tô. Tô indo. Agora é eu contra tu, moleque. Cadê tu? Ele não tá me acompanhando, não. Então aproveita. Não, também não. Vai. Ai, meu Deus, calma. Vai, vai, vem. Abre em boa. Ai, meu Deus, vai que é bom. Ele voltou com o nível 1. Ele tá no nível 1, mas burro. Eu vou passar aí, ó. Eu tô passando. Ele tá lá na frente. Vai, eu vou. Ai, meu Deus, eu caí. Eu quero um negócio. Quebra um desses negócios. Não. Ufa. Coisinha ainda. Como é que eu passo aqui no jogo? Eu fui. Deram o vento de lado ali em mim. E logo. Cadê você aqui? Ganha. Isso. Deu a desgraça. Só o velho estava subindo. Vai, vai, vai. E logo já tava aqui de lado. E logo já tá aqui. Eu tô escutando ele. Vai, vai. Eu tô comendo. Ele é um otário. Ué. Na volta mata? Ah, véi. Depois de 40 segundos você vai. Eu tô dando o dedo aqui pra tu, ó. Ih. Ó, ó. O dedo aqui, ó. Eu passei a lei. De fechado. De seis, catorze, vem. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco. Ih, é parado. Quatro. Meu Deus. É muito bu... Não, o cara... Só tem duas fases, véi. É, hein. Duas fases e três, Jack. Não é isso. Coisa o vídeo do Couto aos pés. Faz uma coisa. Faz uma coisa. Só pular, só pular, pula. Pula, burro. Vai logo, senão ele vai fechar novo. Caraca. Meu Deus. Acabou? Ninja conseguiu, velho. Acabou? Cara, vocês eram boa toda, seus fones. A WP que eu sou foda. Puxa. Não, tem um sniper aqui, ó. Cadê? Eita, eu tô de alto. Eu sou foda. Eu passei de mim. Eu acho... É slow contra ninja. Cara, velho, que massa, velho. Mano, quando chega no final, o cara... Que Deus... Pule logo. Agora eu e tu, moleque. Agora eu e tu vai escolher. Pera aí, espera, espera. Ó, vai, vai na frente. Ó, tem alp, bunny rope. Puxa. Eu quero punir, cara. Eu faço o quê? Tem um bicho no jacaré. É punição, é punição, eu acho. Bora aí, slow. A gente vai ficar em cima do jacaré. Puxa, eu tô aqui, ó. Ah, é tu que tem que escolher, estroite. Não, escolhe, estroite. Aí ele vai ser transportado. Slow, tu quer que eu vá contra o quê de tudo? Contra alp? Contra coelho? Contra faca? Ou contra a gente em cima do jacaré? Em cima do jacaré. Então, mora aí. Nada a ver com cima do jacaré não, eu acho não, velho. É de 12. Onde é que eu... Oxi. Oxi. Pera aí, homem. Eu tenho que correr, slow. Oxi. Eles vão ter que correr. Em cima do jacaré. Eu pensei, eu procuro no jacaré, tá ligado? Isso é. Ai, meu Deus, abriu o negócio logo da frente. Oxi. Oxi. A lixo. Você fica mocidado. Ah, não. Eu tô... Ah, não, cara. Calma aí. Ei. O cara bugou. Meu Deus, cagou. Meu Deus, será? Aperta, aperta, filha. Comeu, sou teu mozinho. Comeu, sou teu mozinho. Eu escolhi esse daqui. Como eu sou teu mozinho. Como eu sou teu mozinho foi peso. Cadê o último aí? Cadê o último? Eu tô preso. Ai. Porque o meu sou teu mozinho foi peso. Cadê o último aí, velho? Quem tá por último aí, hein? Descobri agora. Não, velho. Eu ainda consegui morrer. Ó, já entrou, já. É no clipe. Acabei de ver. Isso não, tu tá doido, pô. Eu vi, meu amigo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É easter egg do mapa, velho. É. Tá. Eita, eu já tô aqui. Beleza. Otário, agora desconto. Ganhei, desgraçado. Poxa, amor. Tchau.